Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, me chamo Roberson Guterbeck. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui agora, já deixa o seu like. Pessoal, para de eu seguir, então, nesse vídeo aqui eu vou estar falando para vocês quais 5 melhores empregos para você que quer ir morar em Balneário Camboriú. Aqui eu vou estar dando umas sacadas bem bacanas para você que tem esse sonho, que tem vontade de, sabe, sair da sua cidade, morar numa cidade mais tranquila, que tem, de uma certa forma, muitas oportunidades. Se você é interessado em conhecer Santa Catarina ou morar em Balneário Camboriú, esse vídeo aqui, ele é para você, tá bom? No final, não se esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, com qualquer sua amiga que quer vencer na vida, quer dar a volta por cima. E, galera, nós vamos crescer juntos, beleza? E a parada é o seguinte, olha só, você que tem vontade de morar em Balneário Camboriú, sabe, de repente, conseguir um emprego, até aquela ideia de montar o seu próprio negócio, para vocês que é uma terra de muita oportunidade. E uma dica muito bacana que eu dou para você, você que tem vontade de trabalhar em uma determinada área, eu vou falar aqui os 5 melhores empregos para você que quer morar lá, beleza? Primeiro emprego, um dos mais procurados é a área da construção civil. Robson, eu não gosto de construção civil, eu não gosto de estar pegando em massa, eu não gosto de estar pegando em peso. Galera, essa aqui seria a primeira opção, para você que tem vontade de trabalhar, de certa forma, ou dar o primeiro passo, essa seria bem interessante, beleza? Se você trabalhar na área da construção civil, em Balneário Camboriú, você vai encontrar muitas construções, sabe, colossais. Eles chegam a pagar aqui em média de 2 a 3 mil reais para pessoas que trabalham nessa área, beleza? Segunda opção seria entregador. Você pode começar com uma bicicleta, trabalhando através daqueles aplicativos Uber Eats ou outras plataformas de entrega, como o iFood. Você trabalha, você baixa esse aplicativo, instala no seu celular, coloca os seus dados cadastrais lá, tudo direitinho, bonitinho, e de repente você vai começar a fazer entregas na Avenida Brasil. O bacana é que na Avenida Brasil, na Avenida Atlântica, nas avenidas principais, tem aquelas ciclovias onde você pode passar com a sua bicicleta. Então, se você está com um orçamento muito baixo e quer começar por aí, esse seria um tipo de trabalho, um tipo de emprego bem interessante para você, beleza? Terceira dica, vendedor. Olha, se você não tem experiência com vendas, não sabe vender uma bala, fica tranquilo, viu? Porque aqui no primeiro link da descrição, eu deixei um link do meu treinamento, do Vendedor Premium. É um dos melhores treinamentos do Brasil, onde eu ensino você a vender qualquer coisa para qualquer pessoa e perder a timidez de uma vez, né? Usando técnicas e gatilhos mentais para você transformar um não em si. Se você tiver essa habilidade de vendedor, você vai se dar muito bem, principalmente no ramo automobilístico, que eles querem vendedores de alta performance que tragam resultado para eles. E a maior dificuldade do empresário hoje em dia é encontrar profissionais de alta performance que tragam esse resultado constante. sabe que consiga destrinchar a venda. E a venda, ela é uma arte que dá para você aprender. Essa seria a terceira dica. Quarta dica bacana para você começar em Balneário Camboriú, que é uma área que dá muito dinheiro, que é o corretor de imóveis. Porém, porém, tem uns detalhezinhos, viu? Para você que vai lá trabalhar nessa área de corretor de imóveis, preste muita atenção que você precisa ter um capital para você deixar guardado, para você pegar aquele momento, vou dizer assim, momento de baixa, sabe? porque o corretor, ele leva um tempo até ele vender o seu primeiro alto padrão, mas depois que você vender o seu primeiro imóvel, rapaz, você vai decolar, viu? Se você não tem experiência em nenhuma área, se você tem vontade de trabalhar nessa área de corretor de imóveis, você vai se dar muito bem. Eu tenho amigos meus que trabalham nessa área de corretor de imóveis, e o único apartamento que eles vendem, chega a tirar em média de 15 a 30 mil reais. Às vezes demora dois, três meses para vender, mas a venda ela sai se você fizer um trabalho com excelência. Se você quer atuar nessa área, mas não tem nenhuma experiência, ou gostaria de aprender, eu deixei um link aqui na descrição com um treinamento fantástico para você que quer se tornar um corretor de imóveis. E deixei também aqui o contato de uma pessoa que ele consegue tirar o crescer para você. Não estou sendo patrocinado por essas pessoas, é uma indicação minha para ajudar você que está assistindo esse vídeo e está ajudando o nosso canal a crescer, beleza? A quinta e melhor dica que eu daria para você é você não trabalhar para alguém, você procurar um emprego, ou você trabalhar por conta própria, beleza? Vou dizer para vocês que eu conheço pessoas que hoje elas trabalham em casa, moram em apartamentos lindos, fantásticos, mais ou menos. Apartamentos parecidos com esses daqui, vocês estão vendo aqui agora, os caras moram muito bem, mas o que eles fazem? Eles fazem o seguinte, eles revendem produtos importados. Eu passei muitos anos da minha vida fazendo isso, na época de 2018, eu fiz muito isso, vendi muito eletrônicos importados, relógios, esses Rolex aqui. Você pode pegar produtos importados e começar a revender. Essa seria a minha quinta dica para você. Por quê? Porque você vai trabalhar por conta própria e você tem uma chance muito grande de ganhar muito mais, como se você fosse, ao invés de você ir trabalhar para uma determinada pessoa. Eu já cheguei a ganhar 3, 4, 5 mil reais só vendendo esses produtos importados e vale muito a pena. Você pode começar com relógios, comprando relógios para revender. Eu fiz alguns treinamentos, eu fiz alguns cursos de importação, pessoal, que se você quiser também esse treinamento, eu deixei todos esses links, eu deixei tudo aqui na descrição. Uma frase muito bacana que o Flávio Augusto, ele fala muito aqui, estabilidade não existe. Beleza? Sempre vai acontecer uma coisa ou outra, você precisa estar preparado. E muitas pessoas, elas perdem grandes oportunidades pelo simples fato de não estarem preparados. então uma coisa que eu digo para você, se prepare antes de você dar esse primeiro grande passo que é ir morar nessa cidade maravilhosa que é Baldeário Camboriú que eu super recomendo. Galera, não se esquece de me seguir lá no meu Instagram, Robson Gutenberg Oficial. Lá eu vou estar passando umas dicas, umas sacadas. Você pode me chamar de direct, eu vou responder todo mundo. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que quer vencer na vida, que quer dar a volta por cima. E galera, vamos crescer juntos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!